A vida já exigiu tanto de você, não é? Exigiu atitudes fortes quando em teu coração você achava que só havia fraqueza. Exigiu que você estivesse de pé quando na verdade você não tinha força pra se levantar. Sabe, o Senhor escolhe os melhores guerreiros pras maiores batalhas. E te ensina que quando Ele manda você ir, é porque Ele já preparou o caminho. E é Ele que vai com você. E que quando Ele manda você ir, é porque a vitória já é certa. É porque Ele garante a vitória a você. Ele jamais vai mandar você ir a uma guerra, enfrentar a guerra de frente pra perder. Jamais. Se a vida exigiu que você fosse forte, é porque o Senhor é quem é a tua força. Se a vida exigiu momentos aonde você não se achava capaz, exigiu que você estivesse de pé porque foi o Senhor que te levantou. É. A vida nunca foi fácil pra você. Nunca vai ser pra ninguém. Sabe, nessa vida nós teremos aflições. A palavra de Deus nos ensina. Mas nós vamos vencer porque o Senhor nos garante a vitória. A palavra dEle nos garante que nós vamos vencer. Basta que nós venhamos crer. Que nós venhamos correr atrás do que nós queremos. Com a certeza de que Deus já preparou tudo pra cada um de nós. Se o Senhor chamou, vá. Vá e frente o problema. De frente. Porque quando o Senhor permite um problema na tua vida, é porque Ele já preparou a solução. É porque Ele te capacita pra vencer. Lembra que você é um escolhido amado do Senhor. Você é um privilegiado. Muitos já desistiram diante de tanta luta. Mas você continua em frente. Porque o Senhor, que é o Deus do impossível, colocou dentro do teu coração uma semente chamada esperança. E um ser tão incrível, que é você, alimentou. Deixou ser alimentado essa esperança de uma nova vida. De momentos incríveis. De um futuro que o Senhor preparou. E escreveu uma história linda. Um futuro lindo. Saiba que o teu chamado é gigantesco. E que por mais que nós não saibamos o que está nos esperando lá na frente, a certeza que nós temos é que não acaba por aqui. É que ainda tem muito pra você viver, pra você fazer. Ainda há muito pra você ser feliz. Sabe, a vida é cheia de altos e baixos. E avaliando a nossa história até aqui, teve muitos baixos. Chegou o momento de ter altos. Chegou o momento de você viver tudo que o Senhor preparou pra você. Chegou o momento de você viver tudo que você tem.